Salve galera, começando mais um vídeo aqui no canal Se você tá perguntando, meu, quem é esse cara? Eu sou o Guilherme Marques do blog Cotigiano Masculino E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que muitos de vocês pedem Que é o que eu tenho recebido de algumas marcas De novidade, de lançamento Enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Tudo o que eu tenho recebido nesses últimos dias Fechou? Continua acompanhando o vídeo que eu vou mostrar tudo pra vocês Bom, vamos lá Eu recebi muitas coisas, muitos lançamentos aqui E vamos começar por essa Necessaire aqui Da Natura Já tem aqui o logo da Natura Vamos ver o que tem dentro dessa necessaire Olha só, veio um perfume novo Natura Homem E também um sabonete cacau Natura Homem Show, muito legal Vamos ver aqui o que tá escrito Natura apresenta mais 15 opções de presentes Pro dia dos pais, que na verdade já passou, né Então tem aqui uma série de sugestões de presentes bacanas Tanto pro corpo, quanto pra barba, perfume, desodorante, sabonete Tem até pro bebê Então pra você ficar por dentro de mais detalhes dos produtos da Natura Entra no site da Natura E confira Adorei o presente, muito obrigado Natura Com certeza vou usar O próximo é essa caixa do Sedex Olha lá, tem bastante coisa, hein Esse aqui veio bastante coisa É da Contém uma grama Eles mandaram aqui, ó Vários produtos Contém uma grama hidratante, corporal desodorante Tem também gel pós-barba Temos Energizer Fresh Fluido refrescante De rápida absorção, hidratação, refrescante e suavizante Olha lá, tem produto que eu nem sei que existe Pro corpo E os caras têm Enfim, mano Mas mandaram aqui Eu vou testar e vou contar pra vocês com mais detalhes No blog depois Tem também esse Balmy após-barba Tem também esse Hidra Power Hidratante Facial De rápida absorção Vamos ver o que mais tem por aqui Tem esse Fluido Facial Óleo Control Pra quem tem oleosidade na pele Temos esse creme hidratante para as mãos E também tem essa caixinha pequenininha aqui, ó Que é o Corretivo Facial Pra disfarçar as imperfeições Ou seja, meu Isso aqui Vou precisar de um carregamento disso Pra conseguir disfarçar as imperfeições Dessa cara aqui, viu Mas muito bacana Muito obrigado Contei uma grama É... Aqui ele mandou uma listinha também, ó Do detalhado de cada produto Enfim, eu vou dar uma lida com mais calma Mas show Vem pro próximo Próximo kit É essa sacolinha da Superlist Mundo saudável Vamos ver o que tem aqui Olha só Tem... Cranberry E goji Granola integral Sem adição de açúcar Pra colocar no açaizinho Hum, que delícia Vamos ver o que mais Tem aqui, ó É... Cacau em pó Temos... Macarrão integral Tudo fitness Tudo fitness Pra poder manter a forma E tem também Olha só que legal Tem o ceboloco Um salgadinho De cebola Só que ele também é fitness Ele é assado Integral Fonte de vitamina B1 E sem pozinhos artificiais Será que é bom mesmo isso aqui? Vamos ver Agora Se tem o gosto De um salgadinho normal É muito bom Ele lembra muito Aquele salgadinho Que a gente costuma Comprar de sacão grande Sabe? Você aí Que já tem uma certa idade Vai saber que salgadinho é esse Ele só não é muito salgado Como os tradicionais Mas é muito bom Por ser Orgânico E assado E integral Enfim Aprovado Só pra falar um pouco mais Sobre a superlist Pela breve leitura Que eu fiz aqui Ela é um supermercado online Que você consegue Programar as suas compras Então você chega lá no site E programa Pô, eu quero Uma canoa integral Por semana Ou por mês Enfim Você faz a sua lista E eles te enviam Com a frequência Que você escolher no site E a maioria dos produtos lá São fitness São orgânicos Tem essa pegada Mais natural Então é uma ótima opção Aí pra você Que quer Começar a se alimentar melhor Vamos pro próximo kit Deixa eu comer mais um aqui Vai O negócio é bom O próximo kit É da Axie Que é um dos meus Desodorantes preferidos Eles mandaram aqui As novas fragrâncias Do Axie De transpirante Que tem até 48 horas De proteção refrescante Vamos ver O cheiro O negócio é bom Ele tem um cheiro mais Bem leve assim Sabe Gostei Deixa eu ver aqui Se tem algum Outros Todos são Do mesmo Animal Tá aí então A nova fragrância Da Axie Axie U Até 48 horas De proteção Refrescante Muito obrigado Axie Sempre Gosto muito De estar por dentro Das novidades Dos produtos De vocês Inclusive Um dos meus Um dos meus Desodorantes preferidos Da Axie É aquele Que tem A parte dourada Aqui Eu não lembro Agora exatamente Se era uma coleção É Limitada Deles Mas eu Acho muito bom Ele é mais doce Assim sabe Eu curto muito Enfim Vamos guardar Muito obrigado Vamos agora Para o próximo O próximo É do O Boticário Malbec Eles mandaram Esse kit Para dar de presente Dia dos pais Eu presenteei Meu pai Obviamente Quase que eu pego Para mim Na hora que eu senti O cheiro desse perfume Eu falei Não vou mandar Para o meu pai Coisa nenhuma Vou pegar para mim Mas vamos lá Esse aqui É o perfume Malbec Esporte Ele tem um cheiro Muito bom Eu já usava Com frequência O outro Malbec Que é inclusive Um dos mais Vendidos Do Boticário É o perfume Mais vendido Do Boticário E eles mandaram Também Esse Balm Pós Barba Também Do Malbec Esporte E também Esse outro Aqui Creme Para barbear Sem espuma Que é muito Mais prático Do que a espuma Tradicional Porque você só passa E já desliza Que é uma beleza Então Muito obrigado Se você puder Experimentar Aí Experimente Malbec Esporte Que é muito bom O cheiro Vou até passar aqui Cara É muito bom Vale muito a pena Muito obrigado Boticário Obrigado Malbec Esporte Por esse kit Lindão Que com certeza Vai ficar muito mais cheiroso A partir de agora Vamos dar continuidade Aqui Do perfume Nós vamos diretamente Para Outro item Que eu gosto muito É Cerveja Olha só Aqui O kit Da Amstel Vamos ver O que tem Aqui dentro Obviamente Tem cerveja Aqui dentro Não poderia ter Outra coisa Aqui Duas latinhas É Edição especial Da Libertadores E eles mandaram Também Olha só Que kit Sensacional Que eles mandaram Eles mandaram Ah Você quer ver O novo comercial Da Amstel Tal Não sei o que Muitos Muitas marcas Só mandam Um pendrive Mas a Amstel Não A Amstel Mandou um retroprojetor Junto com o pendrive Para eu poder ver O novo comercial Deles Diretamente na minha parede Sensacional Eu já instalei Já assisti O comercial Que está muito bom Parabéns Pela produção E é isso Adorei Super pequenininho O retroprojetor Colocou Ligou Você tem que colocar ali O pendrive Para poder passar O filme Que você quer ver Ou diretamente Pelo cabo HDMI E aqui você vai regulando A imagem Se fica maior Fica menor E é isso Sensacional Nunca tive Primeira vez Que eu estou tendo Um retroprojetor em casa Muito obrigado Amstel Pelo kit Vamos agora Para o próximo Temos aqui Um kit Da Bestberry Um kit Da Bestberry Que nada mais é Do que Snacks Para você poder Comer aí No decorrer do seu dia Ou se você vai para a academia Ou se você vai para uma viagem Você quer ter Uma alimentação Um pouco mais saudável Então a Bestberry Traz Deixa eu passar a moto Que está fazendo barulho Então a Bestberry Traz Aí Várias opções Na verdade De Petiscos Para você Que quer ter Uma vida mais saudável Uma alimentação mais saudável Ó Tem aqui O tortinha de aveia Biscoitinhos de tortinha de aveia Tem aqui Explosões de cacau belga Com whey protein Parece uma pipoca É uma pipoca de whey protein Com chocolate belga Tem aqui Uma tarde de outono Quadradinhos aconchegantes de aveia E cacau Com um toque crocante Das cascanhas Totalmente integral E o bacana É a embalagem deles Né Ó É super pequenininha Para mulher aí Tanto para homem Como para mulher Para poder Guardar na bolsa Ou guardar na mochila É super pequeno Super prático Porque daí não corre o risco De vazar Eu vou até abrir Inclusive aqui ó Você abre E tem aquele Como se fosse um ziploc Né Para poder abrir E fechar Com praticidade Esse aqui Que eu vou comer É o copacabana Integral cocrânia Crocante E cheio de graça Com seus pedacinhos De castanha E aquele gostinho De limão Dando um toque Todo especial Vamos ver Se é muito bom Olha só Hum Cara É muito Bom Vou até experimentar Outro Ó Tem mais um aqui Vou falar de boca cheia Tem mais um aqui Que é Veg Valencia Que tal provar Um pedacinho Das padarias espanholas De um jeito super leve Muito show Eu quero experimentar O de whey protein Esse aqui ó Chama My Whey São pipocas Com cacau belga E whey protein Vamos ver Como é Esta pipoca Olha aqui Não sei se dá pra ver Mas enfim Ela é uma pipoca Só que ela tem uma cobertura De chocolate E fica muito bom Caramba E ela não tem glúten Ela é caramelizada É uma pipoca normal Caramelizada com whey protein E cacau belga Sensacional Muito Bom Adorei Batchberry Sempre que você tiver Novidades Pode Compartilhar comigo Que sério Achei sensacional Agora que eu estou Voltando Eu tenho uma alimentação Mais Saudável Com certeza Eu vou sempre levar uma comigo Pra poder matar aquela fome Que bate No decorrer do dia Então é isso Bora guardar aqui Fechar pra não estragar E Terminar de abrir os kits Que tem aqui ainda Vamos lá O próximo Aqui O Boticário Mais um do Boticário Temos aqui A linha Man Do Boticário Que tem aqui BB Cream Hidratante masculino Que dá efeito Tonalizante Uniformiza o tom da pele Disfarça pequenas imperfeições Redução imediata do brilho Hidratação E o telefone tocou Oi Eu estou gravando um vídeo aqui Não dá pra atender agora Obrigado Tchau Voltando ao vídeo Então isso aqui nada mais é do que uma base Acho né BB Cream Eu não sei Não pesquiso muito sobre o assunto Mas eu acredito que seja Como se fosse uma base Pra poder disfarçar as imperfeições Se você tem alguma espinha Olheira Essas coisas Então você passa Vamos ver o que mais tem aqui Temos aqui também Energético Facial Recarrega a energia da pele Efeito Detox Antipoluição Vitamina E Antidade Hidrata a pele Confesso que não sabia da existência desses produtos Eu achei muito curioso isso aqui Eu vou ver se eu testo pra poder Postar no blog pra vocês Energizante para pele Vamos ver como que é Olha ele é como se fosse um Um creme normal Bom Eu vou testar Porque eu realmente achei muito curioso isso aqui Não conhecia E vou falar pra vocês Se realmente faz efeito ou não E é cheiroso hein Vamos aqui Mais um produto aqui ó Men Galbi Um perfume Mais um perfume do Boticário Esse aqui ó Ele é um desodorante colônia É para homem que está se reinventando E se redescobrindo a cada dia Sua fragrância Refrescante Une notas cítricas E verdes A um robusto Acorde aromático Ótima opção Vamos guardar aqui E vamos para o próximo kit Temos aqui O último kit Deste recebidos O kit da Natura Homem Com mais alguns produtinhos aqui ó Tem esse óleo de barbear Copaíba Natura Homem Vamos ver o cheirinho dele Ó O potinho que ele vem O potinho não O frasco que ele vem né Vamos ver o que mais E olha Se liga na bolsa Que eles mandaram Como se fosse uma mochila Assim Tipo saco Sabe Muito show Esse aqui É o óleo de barbear Esse aqui é o hidratante Anticinais Você vê que muitas marcas Estão investindo aí Nos hidratantes Anticinais Antigugas Ainda bem que eu estou recebendo Todos eles Que eu já vou começar a passar A partir de agora Para evitar ficar com ruga né Que a idade está chegando Então a gente tem que se cuidar E tem aqui ó Hidratante anticinais De cacau Vamos ver Ele é como se fosse É um creme também Bem líquido assim Ele não é muito cremoso Que é para você conseguir espalhar bem Não fica aquela coisa branca Como se você estivesse passando Um protetor solar né Vamos lá Aqui temos também O deohidratante corporal de cacau Da Natura Homem Olha só o tamanho do pote dele E tem um cheiro muito bom Muito bom Enfim Eu vou testar todos esses produtos Vou procurar né Fazer o possível Para conseguir testar Todos esses produtos Porque a gente sabe Que para poder fazer Uma resenha bacana Para vocês lá no blog Tem que testar E ver realmente Se fez algum resultado O produto Que realmente ele está falando Que né Que vai trazer um benefício Para o corpo Enfim Para a pele Então vou procurar Testar cada um individual Para poder trazer Com mais detalhes Para vocês no blog Fechou? Esses foram os recebidos Dos últimos dias Aqui teve Natura Boticário Best Berry Teve Enfim Muitas marcas Que eu gosto Que eu acompanho Nas redes sociais Enfim Que tem produtos de qualidade E é muito bacana Isso Poder trazer para vocês Compartilhar com vocês Essas novidades Fechou? Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Falou!